O Banco Central vai te recompensar pelos dados compartilhados no Open Finance? Entenda, agora no Cashless. O presidente do Banco Central deu uma entrevista recentemente falando de novidades da agenda BC Hashtag, né? PIX, Open Finance Real Digital, que agora mudou de nome, vai se chamar DREX. Vamos ver como que isso vai evoluir, mas enfim. Novidades da agenda de inovações. E o que chamou bastante atenção foi a ideia de um projeto que ele chamou de poupança de dados. Que é uma ideia que as pessoas possam receber, monetizar os próprios dados, né? Você compartilhou alguma coisa no ecossistema do Open Finance, você seja remunerado de alguma forma por isso. É algo novo, confesso que nem tinha... Fala-se muito, né, de como bancar o ecossistema de Open Finance, uma questão de receita. Fala-se muito de como convencer as pessoas a compartilhar os dados. Então, assim, sempre tem essa questão da monetização pra um lado ou pro outro, ela sempre aparece, mas não tinha sido muito falada ou não tinha sido tratada como um projeto até o momento. E o Roberto Campos Neto falou nessa ideia. E a ideia, basicamente, é que tenha um sistema que pague os usuários dos bancos, das fintechs, dos outros participantes do sistema financeiro, pelos dados compartilhados dentro do Open Finance, com a ideia de que se você aumenta o compartilhamento de dados, você consegue ter o resultado do Open Finance melhor, né? Porque, ah, barateia o custo, barateia os produtos, personaliza. Aquela ideia de Open Finance que a gente já fala desde que ele começou. Mas é, basicamente, pelo que eu entendi, um incentivo pra que as pessoas queiram compartilhar, né? Pra que elas queiram participar. Só que, apesar dessa vontade de ter esse poupança de dados, como ele chamou, não existe ainda no mundo um produto definitivo, bem desenhado, que viabilize essa monetização. E aí, acho que é o... Talvez o lado pior de ser o pioneiro é que você não consegue copiar coisas prontas. Então, o fato do Brasil não ser o pioneiro de quando o Open Finance começou, né? O Reino Unido... Um avião. O Brasil não foi o pioneiro em si, foi o Reino Unido, começou primeiro. Mas a gente ultrapassou eles em termos de alcance, de estrutura, de governança. Então, o Brasil é considerado, hoje em dia, um líder de Open Finance no mundo. A gente acaba não conseguindo copiar produtos prontos. Então, não existe ainda um produto desenvolvido, isso nem em nível internacional. Mas o Brasil quer viabilizar esse tipo de estrutura, esse tipo de solução financeira. E aí, o Roberto Campos Neto explicou que o que eles querem fazer é criar um agregador financeiro, né? O Open Finance já permite isso. Inclusive, é o produto mais comum, o primeiro que foi levantado. Mas, tendo um agregador financeiro já mais robusto, desenvolveu uma função que gere, guarde e categorize os dados de todo mundo de forma homogênea, padronizada, para que as próprias pessoas possam trocar esses dados por tokens de real digital. Ou Drex. Tem que ver como que vai para frente essas questões do nome. Então, assim, é uma novidade bem grande, assim. É um projeto que, dada essa conexão com o real digital, só poderia ser viabilizado quando o real digital fosse, de fato, implementado. Então, não é um projeto para agora, é um projeto mais de médio e longo prazo, mas que já está sendo falado, já está sendo comentado, junto de uma outra lógica de expansão do Open Finance, que é do Open Tudo, que é expandir a lógica de abertura de compartilhamento de dados, para além do sistema financeiro, levar para outros setores da economia, que também tenham problema de assimetria de informação, para poder replicar essa lógica de o dono do dado é o cliente, ele pode dar o dado para quem ele quiser, e isso baratear os produtos. Então, seria aplicar isso a outros setores. Então, assim, de fato, são duas novidades bem grandes, são dois projetos de grande escala, digamos assim, né? Certamente nenhum dos dois de curto prazo, mas mostra que o Banco Central continua com uma agenda de estamos apostando no Open Finance, ele está crescendo, vamos expandir. Seja via monetização de dados, o que eu acho que os clientes provavelmente gostariam, né? Tem todo esse medo de dado, mas a ideia de trocar o dado e ganhar alguma coisa em troca, talvez funcione, e essa lógica de que não vai se aplicar apenas ao sistema financeiro, de levar essa mesma lógica para outras áreas da economia. Tem que ver para onde e quando. E você já sabe, a gente vai continuar acompanhando para saber se eles vão para frente e quando, então é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Compartilhe o vídeo. Tchau, tchau.